Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. A agricultura sustentável envolve de forma dinâmica durante a produção de alimentos várias ideias. A adaptação do meio de produção ao ambiente, diversidade cultural e biológica, segurança alimentar. Na lei, a palavra orgânico engloba todo esse conceito. O plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, é uma das iniciativas do governo federal que pretende estimular a agricultura sustentável, dar incentivos e recursos para produtores rurais adotarem técnicas agrícolas ecológicas. Em 39 anos de existência, a Embrapa desenvolve uma série de atividades voltadas diretamente para a agricultura familiar. Mas como acontece a transferência das tecnologias sustentáveis para os agricultores? Qual o papel do homem do campo na consolidação da agricultura sustentável no país? Hoje, vamos conversar sobre essas e outras questões com os nossos convidados. Maurício Lopes, diretor executivo da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e Antônio Rovares, que é secretário de Política Agrícola da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Vamos então à nossa conversa. A gente vai assistir a um videozinho que mostra um pouco dessa experiência da agricultura familiar. Produtos orgânicos são aqueles procedentes de cultivos agrícolas e da criação de animais sem uso de pesticidas, antibióticos, hormônios e fertilizantes sintéticos. Além da oferta de alimentos mais saudáveis para o consumidor, o cultivo de orgânicos protege a saúde do agricultor, evitando o contato com venenos e produtos químicos que podem trazer danos à sua saúde e também ao meio ambiente. O mais interessante é que essas técnicas de cultivo podem ser aplicadas até mesmo no espaço limitado de um apartamento. Olha esse canteiro. Vocês conseguem perceber a diversidade de espécies nesse canteiro? A agricultura orgânica, um dos fundamentos dela é se aproximar o máximo possível dos processos ecológicos. Diversidade de espécies é um dos fundamentos, rotação de culturas, respeito ao solo. No curso de Horta em Pequenos Espaços, vimos que qualquer pessoa pode fazer seu próprio cultivo orgânico em casa. Você precisa de um espaço que bata luz. É o único requisito necessário. É um espaço que bata luz e que você possa ocupar. Pode ser uma parede. Você faz uma prateleira de cima a baixo, em vez de livros, por exemplo, você põe vasos com plantas. Pode não ser o suficiente para você ter todas as verduras que você consome. Mas, às vezes, por exemplo, cheiro verde, manjericão, você compra um maço muito grande e acaba perdendo. Ali não, você tem um fresco na variedade que você escolheu na hora que você quiser. De acordo com medições recentes da Anvisa, tomate, pimentão, cenoura, uva, morango e abacaxi estão entre as culturas que mais apresentam resíduos de agrotóxicos para os consumidores. Entre comer uma banana, entre comprar um tomate orgânico com a banana, prioriza comprar o tomate. Porque a banana, ela tem uma casca muito grossa em três camadas que meio que funciona como barreira. Depois da parte teórica do curso em sala de aula, os alunos vêm aqui para fora, nesse espaço externo da Escola Parque, para uma aula prática. A Tainá é responsável por essa atividade prática que vai ser feita aqui com os alunos. Tainá, o que vai ser feito? O que os alunos vão realizar aqui nesse espaço? Bom, primeiramente, a gente vai explicar a parte da compostagem, a parte da horta que tem na escola. Depois disso, a gente vai fazer uma montagem de vasos. Cada participante do curso vai levar um vaso com uma muda de sua preferência para casa. E aqui a gente vai explicar, por exemplo, a questão das pragas que pode estar afetando a agricultura orgânica, algum tipo de praga que pode estar dificultando essa produção. Aqui, por exemplo, nesses pés de corvo aqui, nós temos dois tipos de pragas. Nós temos as lagartas, que elas comem as folhas, olha, em quantidade, é uma praga mecânica mesmo. Aqui a gente pode ver algumas lagartas. Uma infestação pode acabar com toda a sua horta, né? E outro também, que são os pulgões. Os pulgões, eles já não têm essa questão de retirar partes da planta. O pulgão, ele vai sugando a seiva da planta e a planta pode vir a morrer, a sua planta. E a gente vai explicar como combater essas pragas de forma natural, com produtos permitidos pela agricultura orgânica. Agora, você pode ter algumas ações preventivas, no caso, para evitar que chegue nesse ponto de ter a praga instalada? Pode sim. Uma das ações mais radicais e mais práticas, você pode, primeiramente, retirar aquela planta afetada. Você retira ela para ela não contaminar, porque é uma praga que se alastra por toda a sua plantação. Você retira aquela planta. E aí, porventura, quando outras plantas são infestadas, você pode alterar o regime hídrico das plantas, você pode melhorar a adubação. A curto prazo, o agrotóxico é um atalho que você pega, vamos dizer, para você acabar com uma praga. Mas, a médio e longo prazo, as próprias defesas naturais do ambiente, que gera até um equilíbrio, aquilo vai se perdendo também. Explica um pouco isso para a gente. A natureza, o meio ambiente, ele está em equilíbrio. Existem micro-organismos nas plantas e no solo que eles estão com equilíbrio. Uma infestação de praga é um desequilíbrio do solo, é um desequilíbrio. Você está dando substrato para as pragas aumentarem. Então, você está dando alimento, então teve uma proliferação daquelas pragas. E quando você vem com agrotóxico, você mata tudo. Você mata até os micro-organismos benéficos, que eles vão estar ajudando no solo, vão estar ajudando na composição de nutrientes para essas plantas. E isso sem contar na contaminação das águas ao redor e também no resíduo de agrotóxico que você vai estar ingerindo quando você estiver comendo essas plantas que receberam o agrotóxico. A agricultura orgânica, você tem um conjunto de práticas e técnicas também, mas você tem um conceito filosófico por trás, que é exatamente a agricultura orgânica baseada no respeito aos ciclos naturais, do solo, ao ciclo da água, ao ciclo da terra. Então, se você está plantando, você está em contato com isso. Você está em contato com o que as coisas tem um tempo. O manjericão, por exemplo, é uma planta de um ciclo curto. Ela começou a florir, ela vai morrer em breve. Hoje em dia as pessoas perderam muito o contato com a natureza em si, com o ciclo da vida, uma vez que tudo que a gente consome hoje em dia é indireto. Tu não sabe fazer um pão, porque tem que o padeiro, mas também alguém plantou o trigo, colheu o trigo. Então, acho que assim, a nossa sociedade, ela se distanciou demais dos processos naturais. Existe a frase, você é o que você come. E se hoje em dia a gente compra a esmo no supermercado sem saber a procedência, você também não sabe o que você é. Você tem desconhecimento da sua totalidade como ser. A partir do momento que você entra em contato com o verde, com a natureza, você produz o seu alimento, mesmo que seja em pequena escala, que você complemente com outras coisas. Você tem uma participação nesse processo, você vai estar se alimentando melhor, você vai estar sendo uma pessoa melhor também. Bom, na verdade esse é o primeiro trecho de um vídeo do programa Eco Senado da TV Senado que a gente está aqui mostrando justamente para ilustrar um pouco essa nossa discussão a respeito da agricultura sustentável. Eu queria começar conversando com vocês a respeito de um detalhe bem interessante que tem ali, que ela, quando a agronoma diz que é muito mais do que você simplesmente produzir. A agricultura sustentável tem um caráter filosófico, né? Vai muito além de você simplesmente se preocupar com o plantio ou com o alimento que você tem na mão, mas tudo que envolve esse plantio. A partir desse primeiro trecho que a gente viu, eu queria que vocês fizessem um comentário inicial sobre o que seria a importância da agricultura sustentável hoje, principalmente no Brasil. Vou começar com você, por favor, Maurício. Bom, Renata, esse é um tema extremamente importante. Nós vamos ter uma grande conferência global a Rio Mais 20 que vai ocorrer agora no mês de junho e ela traz exatamente essa temática da sustentabilidade. Como é que nós podemos pensar um futuro em que o mundo consiga conciliar os conceitos de crescimento, de progresso com os conceitos de sustentabilidade, né? Ações para usar o meio ambiente de uma maneira segura, garantindo para as gerações presentes a produção de alimentos, de vestimenta, de abrigo e ao mesmo tempo garantindo que os recursos naturais, a água, o solo, o ar, estarão preservados para o futuro. Esse é um conceito relativamente complexo, o conceito de sustentabilidade. Ele tem, na verdade, três grandes dimensões, a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental, né? Nós não podemos mais olhar para os sistemas produtivos. Não dá para dissociar isso. Não dá para dissociar. Nós não podemos pensar uma agricultura que prioriza somente a dimensão econômica, da produtividade, do volume, da exportação. Cada vez mais nós somos movidos a olhar a produção de alimentos, a produção de produtos da agropecuária, né? Levando em conta também a dimensão ambiental, né? Como é que a gente usa o recurso natural que esse nosso imenso país tem, né? De uma maneira segura, de uma maneira inteligente e também sem desconsiderar a dimensão social, né? Nós não podemos deixar que a tecnologia e o avanço da agricultura promova desequilíbrios, promova exclusão, né? Essa é uma questão extremamente crítica para o Brasil e para o mundo. Antônio, por favor. É, Renata, na visão nossa, tudo que o doutor Maurício coloca tem fundamentação, clara, né? E nos traz, basicamente, a, digamos, a pensarmos o desenvolvimento econômico, social, ambiental. Vamos colocar que na prática isso pode ser um pouco filosófico. Essa é a nossa preocupação. Porque a gente tem que entender, digamos, o mundo que vivemos é um mundo consumista. O desenvolvimento, especialmente do Brasil, é voltado para a questão urbana. Então, nós temos um problema que, se nós formos avaliar, digamos assim, muito profundamente, a gente vai entender de que o brasileiro, a cada dia, ele quer ter, digamos assim, as coisas mais práticas, não se preocupando com o que o padeiro, como foi o exemplo colocado, vai fazer. Quer dizer, o pão é o padeiro que faz. Lá nos nossos primórdios pais, na época dos anos 40, 50, 60, nós, no meio rural, especialmente, nós tínhamos o nosso pão. Hoje ainda existe lá as nossas agricultores que produzem o seu próprio pão a partir de farinhas selecionadas, de produtos plantados de maneira diferente, não em grande escala. Então, quer dizer, a grande pergunta que me traz, como até para abrir um pouco esse debate, é basicamente o que a gente faz para colocar na cabeça das pessoas urbanas esse conceito da chamada sustentabilidade. Então, aqui para mim é o grande gargalo que a Rio Mais 20, ela pode ser, para nós, um divisor de águas, exatamente nesse sentido. Ou seja, e aí, só para ilustrar algumas questões, quer dizer, o Brasil, infelizmente, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Somos campeões nisso. Bem, tem todo o discurso da produtividade, tem todo o discurso da necessidade de alimentos, né? Para o mundo, o Brasil se transformar nesse grande celeiro, que é hoje, provavelmente, ainda será, no futuro, com certeza, talvez, o maior celeiro do mundo em termos de produção agrícola. Mas isso tem um custo ambiental. Não só ambiental, né? Não, mas principalmente quando se olha nessa questão da sustentabilidade, né? Porque o econômico, talvez, até com os agrotóxicos, esteja sendo alcançado. Social, nem tanto, a gente sabe, porque, quer dizer, essa grande concentração de áreas rurais na mão, quer dizer, nós temos uma enormidade, digamos, de terras na mão de poucos. E muito pouca na mão de muitos. E muitos com querendo ter a sua terra e não conseguem, né? Então, quer dizer, essa diferenciação, isso é um impacto social, eu diria, bastante complexo. Mas o principal ponto aqui, na minha, na nossa avaliação, é chegar exatamente nessa questão do ambiental, o ambientalmente correto, né? Como se chega nisso? A Embrapa, nós conhecemos, está há muitos anos, né? Trabalhando, temos o maior reconhecimento pelo todo o trabalho da Embrapa. Agora, nós não podemos esquecer de que quem introduziu alguns produtos organicamente modificados no Brasil não foi a Embrapa, né? Vieram de outras empresas que fazem, vamos chamar assim, da sua atividade comercial, também há, vamos chamar assim, a forma de colocar facilidades, né? Nas mãos dos agricultores, que é o processo de desenvolvimento muito mais, como eu chamei, voltado para o resultado do que para a questão ambiental. Maurício, essa questão de se atropelar mesmo o princípio do cuidado, da conservação, em função da questão econômica, da produção em larga escala, realmente isso é uma preocupação que o Antoninho coloca e que, ao longo do tempo, tem se demonstrado efetivo, por enquanto? Como que a Embrapa tem trabalhado com isso? Sem dúvida, Renata. Na verdade, o mundo vive hoje um certo drama, por assim dizer, né? Ano passado, o mundo alcançou a marca de 7 bilhões de pessoas. Estima-se que, até o ano 2050, nós vamos ter 9 bilhões de habitantes no planeta. O mundo vive, assim, numa certa perplexidade frente a esses números. O que significa isso, né? 7 bilhões de pessoas no planeta caminhando para 9 bilhões? Significa para mim que nós vamos ter que lançar mão de todo o arsenal de conhecimento e de tecnologias que nós pudermos lançar mão, né? Porque o desafio é enorme. E o desafio é enorme frente a essa mudança de conceitos que nós vamos ter que incorporar. Porque, como o Antoninho disse, não dá para a gente pensar de enfrentar os desafios daqui para o futuro com as mesmas práticas e com a mesma estratégia que nós usamos até aqui, né? Se a gente volta no tempo, 20, 30 anos atrás, né? Como se fazia agricultura no Brasil com arando, com vossorocas, com muita erosão, né? O uso muito indiscriminado de defensivos. Eu acredito, apesar de ainda termos muitos problemas, que nós conseguimos avançar na direção de uma agricultura mais sustentável. Quando a gente compara o que se faz hoje com o que se fazia 20, 30 anos atrás no Brasil, eu acho que avançamos. É preciso reconhecer que tivemos um avanço. O Brasil, nos anos 60, ainda não era um país seguro do ponto de vista alimentar. Nós importávamos alimentos básicos, arroz, leite, feijão. Felizmente, num espaço curto de tempo, o Brasil conseguiu superar esse problema da insegurança alimentar. Nós conseguimos incorporar tecnologias, conhecimentos, tropicalizar espécies, né? Que nos ajudam hoje a prover o alimento que o brasileiro precisa. Nós não somos importadores. Ao contrário, nós ganhamos competitividade, exportamos para o mundo. Então, eu acho importante que a gente reconheça que tivemos ganhos nos últimos 40 anos. Mas também, como bem apontado pelo Antonin, ainda temos desafios, ainda temos problemas a superar. A nossa empresa, a Embrapa, que deu uma grande contribuição nessa trajetória do alcance da segurança alimentar e da competitividade, que também é importante para o Brasil. As exportações trazem uma contribuição importante para o país. Trazem recursos que ajudam o país a ter a sua poupança, a fazer investimento, né? É preciso que se reconheça isso também. Mas nós temos os pés no chão. Nós entendemos que sim. Temos aqui um passivo ainda a ser tratado. A questão dos defensivos é uma questão importante. Nós precisamos trabalhar no sentido de desenvolver práticas cada vez mais seguras. Nós estamos num clima tropical, onde temos temperatura, umidade, então a pressão de pragas, doenças na agricultura é muito séria, sempre vai ser muito séria. Talvez se torne mais séria em função das mudanças climáticas globais, com a elevação da temperatura no globo. Essas pressões se tornem ainda mais sérias, colocando sobre nós uma responsabilidade ainda maior. De desenvolver tecnologias que nos ajudem a enfrentar isso tudo, levando em conta, obviamente, todas essas dimensões. A dimensão econômica, a dimensão ambiental e a dimensão social. Bom, a gente vai começar esse segundo bloco assistindo o segundo trecho, a segunda parte de um vídeo que foi produzido pelo programa EcoSenado, da TV Senado. Que vai mostrar agora um exemplo bem perto da gente, em Braslândia, de uma agricultura sustentável praticada por um pequeno agricultor. Na Chacra Colina, próximo à Braslândia, a 60 quilômetros de Brasília, conhecemos uma experiência pioneira no cultivo de orgânicos no Distrito Federal. Um bom exemplo da viabilidade comercial desse tipo de cultivo numa propriedade familiar. Luiz Carlos Pinagé, o dono da Chacra, é pai de Graciema e Tainá, as professoras do curso. O Luiz Carlos Pinagé, que está aqui ao meu lado, é agrônomo e há 26 anos trabalha com cultivo de orgânicos aqui na Chacra Colina. Pinagé, o que te levou a procurar esse tipo de cultivo e quando que começou esse trabalho, como é que foi o início aqui na Chacra Colina? Olha, o interesse meu pela agricultura orgânica vem desde o tempo da faculdade de agronomia. Depois de 30 anos atrás, quando o meio ambiente, cultura orgânica, ainda eram assuntos pouco tratados, círculos restritos. E ainda, de uma certa forma, também era tido como coisa sonhador, hippie, alternativo, um homem que tem até hoje. Então, desde o tempo da faculdade, eu já fui buscar o pouco que existia na época de literatura, de experiência, de agricultura orgânica, pela minha insatisfação com o currículo da agronomia, que era tudo baseado em agrotóxico, em veneno, em fertilizante químico, mecanização intensiva, todo esse pacote da agricultura moderna que causa sérios danos ao meio ambiente. Perda de solo, contaminação de lençóis freáspicos, de água subterrânea e do próprio alimento para o consumidor. Agora, Pinagé, o que é que torna viável economicamente um empreendimento como esse, aqui nesse local que nós estamos, da Chaca Colina? A horticultura, independente de ser orgânica ou convencional, é uma atividade apropriada para pequenos produtores e das atividades agrícolas é que dá o maior retorno no menor espaço de tempo. É uma característica da horticultura. Você tem que, por exemplo, o rabanês recolhe com 30 dias. E, principalmente, também é a agregação de valor, porque a gente faz a comercialização direta através da Associação de Cultura Ecológica, que nos tira o atravessador. Então, aqui a gente produz, prepara, embala e comercializa. Para garantir a viabilidade comercial da propriedade, Luiz Carlos oferece toda semana pelo menos 25 produtos diferentes para os consumidores. Batata, tomate, alface, cenoura e beterraba são os mais procurados. A horticultura orgânica é se caracterizada pelo uso intensivo de mão de obra. Até mesmo por isso que ela é adaptada à pequena propriedade, à horticultura familiar, porque ela tem um uso intensivo. Ela não é intensiva em energia, em petróleo, é uma horticultura de baixo carbono, mas é intensiva em mão de obra, em trabalho humano. Aqui nós temos preparado, já semeado, um canteiro de cenoura. Então, esse canteiro já foi revolvido, já foi adubado, já levou composto orgânico e está semeado, está em vez de germinar um canteiro novo de cenoura, porque a gente faz muitos plantios escalonados. Como é voltado para o varejo, a gente não faz grandes plantios, né? A gente faz, por exemplo, eu planto, no mínimo eu tenho que plantar um canteiro desse cenoura por semana. Aqui nesse pedaço, seguindo a diversificação de cultura, nós temos a couve, nós temos um talhão de brócolis novo, que agora está começando a soltar as flores, e tem um talhão de milho que está apendoando, teremos aí um milho verde nos próximos 30 dias. E é importante você notar a questão do manejo da matéria orgânica, que é outro pilar da matéria orgânica, né? O manejo, tanto pela adubação, quanto o manejo da vegetação espontânea. A vegetação espontânea, a erva daninha, como se fala na cultura convencional, ela não tem nada de daninha, elas estão plenamente adaptadas ao meio ambiente, elas são, inclusive, indicadoras de fertilidade, de acidez. O agricultor que sabe ler, pelas suas plantas, ele conhece o seu terreno. O mato que está aqui, podemos ver nessa couve, ele é o alimento das pragas, das minhas lavouras, como também dos inimigos naturais dessas pragas. Então, se eu limpo a minha pasta herbicida em tudo, ou mesmo inchada, limpo, mantém tudo no limpo, eu estou tirando o alimento das pragas e deixando para elas o quê? Só as minhas lavouras, os meus cultivos. Essa área aqui também é uma área que está em pousio, uma área que foi plantada e ela está descansando. Faz parte do manejo, né? Porque nessa época de chuva, a gente roça a vegetação, ela está descansando aqui das culturas, né? Então, é o chamado pousio, é uma das técnicas que faz parte do manejo do solo. Nós temos aqui um talhão de milho. O milho, ele entra na horta orgânica, porque ele tem uma capacidade muito grande de mobilizar nutrientes. Então, você planta morango, que é o caso aqui, é um plantio de morango, com adubação que requer uma adubação mais intensiva. Você, na sequência, você entra com o milho, sem adubar, sem nada, que ele consegue retirar e reciclar aquele restante nutriente. Dá esse milho maravilhoso que nós estamos vendo aqui. No antigo burral, Luiz Carlos produz o composto orgânico que usa na adubação dos canteiros. Produz também cogumelos shiitake, um dos produtos de maior valor agregado da propriedade. Para aproveitar essa instalação, eu iniciei uma produção de cogumelos shiitake, que é um cogumelo comestível, de alto valor. Possui todos os novos aminoácidos essenciais, substitui plenamente a carne. Então, para vegetariano, ele é perfeito. E são inoculados em tronco de mangueira, que são da pola das minhas mangueiras por aqui mesmo. Na produção comercial, também se usa o tronco do eucalipto. Então, o shiitake você inocula, você tem que comprar o inoculo, os esporos do fundo em São Paulo, é uma coisa especializada. Fura essas madeiras com broca, coloca o inoculo lá dentro e o shiitake em 10, 11 meses vai colonizar completamente esse tronco. E aí você coloca, dá o choque de frio, simulando a chegada do inverno, que o shiitake é do Japão. Então, quando vem a primeira geada, ele produz. Então, você simula essa geada, dá umas batidas, um choque mecânico, e coloca naquela área telada lá, o fundo, protegido de mosca e de coisa. Com dois, três dias, você começa a colher esse shiitake. Aproveitando ainda a instalação do galpão, essa área coberta, grande, aqui está o galpão, colocamos a parte da compostagem. O que é a compostagem? É a fabricação do composto, que é a alma da agricultura orgânica, que consiste basicamente no composto. É você transformar a matéria orgânica grosseira, como resto de capim, resto de cana, cana de milho, todos os seus restos de cultura, em uma matéria orgânica prontamente assimilável pelas plantas. Então, o que você faz? Você mistura com umidade. Primeiro, você passa toda a matéria orgânica grosseira no triturador, para diminuir o tamanho das partículas, e faz a mistura com o material que você tem disponível. Você pode enriquecer esse composto com micronutrientes, com calcário, mas a compostagem é a alma, é a alma da agricultura orgânica, principalmente da horticultura orgânica. Bom, então a gente viu aí a parte final desse vídeo, que foi produzido pelo programa Eco Senado da TV Senado, que mostra um exemplo de um pequeno agricultor que utiliza, que faz de sua prática a agricultura sustentável. Eu gostaria que vocês comentassem o número que eu tenho do mapa de 2011. O mapa confirma aqui que até janeiro de 2011, haviam 5.500 produtores registrados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Parece ser um número bem pequeno. Por que dá dificuldade de se fazer esse cadastro? Ou seja, ele tem que seguir uma série de normas para conseguir ter o seu nome registrado no mapa e a partir daí ele ser realmente considerado um produtor orgânico. Por que dessa dificuldade? Onde que estaria mais esse tipo de problema? Agricultura familiar, teoricamente, seria o melhor espaço para se desenvolver a agricultura sustentável, não é, Antoninho? Bem, eu acho que em primeiro lugar, a dificuldade passa basicamente porque toda essa parte, tanto da agricultura orgânica como da agricultura agroecológica, ela tem todo um ritual em que você precisa ter certificação de uma série de procedimentos que você faz durante alguns anos, como forma de estar apto, vamos chamar assim, a ser considerado como, nesse caso, agricultor orgânico. Eu não sei dos trâmites com relação a esse registro, talvez o doutor Maurício possa nos informar melhor, mas voltando, digamos, ao que, a pergunta, né, quer dizer, agricultura familiar, nesse contexto. Bem, eu entendo basicamente, e aí nós, com TAG, temos trabalhado intensamente, imensamente, vamos chamar assim, em cima de uma diferenciação da política pública da agricultura familiar para com, vamos chamar assim, os demais. Nesse contexto todo, a gente tem buscado, através dessas políticas públicas, algumas formas de contemplação, vamos chamar assim, de uma espécie de premiação em subsídio de juros em melhor condição de segurança de preço. Algumas coisas... Algumas ações. Algumas ações no sentido de atrair o maior número possível de agricultores familiares para dentro desse universo chamado de orgânico, agroecológico, né, dentro dessa lógica. Agora, nós temos que entender algumas questões que é de tradição no Brasil. E aí eu vou, de novo, à raiz, na nossa avaliação, à raiz dos problemas. Quer dizer, nós temos uma geração que foi, digamos, educada, estou falando a nível de agricultura, educada pela chamada Revolução Verde. Entende? Isso é tradicional hoje. O tradicional nosso, dos nossos antepassados, era, digamos, aquilo que eu falei anteriormente, era produzir o milho para produzir a farinha e para fazer o pão. Hoje, o que eu digo é, essa geração, ela transformou o plantio de milho, em primeiro lugar, no aspecto comercial. Ou seja, eu tenho que produzir, e a Revolução Verde trouxe esse pacote que o doutor Marício trouxe, e nós reconhecemos, com certeza, avanços significativos com relação à questão da produtividade, da forma, etc, etc, etc. Bom, isso é uma questão que transfere para nós, nesse momento, é essa realidade. Ou seja, eu, agricultor familiar, mesmo tendo cinco hectares de terra, eu não tenho, em primeiro lugar, conhecimento. Nós estamos falando de uma pessoa que apresentou aqui no vídeo, de um agrônomo. Nós estamos falando de agricultores familiares que, infelizmente, às vezes, não têm, são semianalfabetos. Então, em primeiro lugar, eu não tenho conhecimento. Em segundo lugar, a partir de 1999 para cá, a assistência técnica do Brasil, ela foi totalmente desmontada, e de uns 10, 12 anos para cá, é que se começou a reconstruir o sistema de assistência técnica de São Rural. Então, nós temos que entender o como. Quer dizer, nós temos um agricultor familiar, ou agricultores do Brasil, vamos chamar assim, porque não é só familiar, com uma cultura de aplicar fertilizantes químicos, insumos, vamos chamar assim, químicos e tudo mais. O foco é o volume de produção. O foco na produtividade e, principalmente, o foco no resultado. Por outro lado, você tem, ainda, a agricultura familiar brasileira, um número muito grande de, como falei, de semianalfabetos, e você não tem uma assistência técnica chegando para mudar, vamos chamar assim, a forma de pensar, de agir, e, principalmente, de, digamos, de produzir desses agricultores familiares. Então, é um contexto um pouco complexo, e, na nossa avaliação, muito difícil, porque, por mais que a gente esteja, a cada ano, nos esforçando, estamos agora prestes a realizar o nosso período da Terra Brasil. Certo? O ano passado, nós, depois de uma bastante discussão com o governo, conseguimos aumentar os recursos para assistência técnica para os agricultores familiares de 278 para 392 milhões de reais. Bom, isso não é muito, mas já é alguma coisa. O governo contingencia 242 milhões, liberou 150 milhões até agora. Quer dizer, você não tem uma... Quer dizer, a prioridade, quando se fala governo federal, prioridade, muitas vezes, em que a agricultura familiar é importante, ela não é tão verdadeira da forma como está sendo colocada. Está muito lento esse processo. Está muito lento, está muito difícil, e, principalmente, a gente tem que ter muito claro um processo de transição dessa forma de produção que nós estamos falando, ela tem que estar muito atrelada atrelada ao processo de capacidade de absorção desses agricultores da necessidade, como já foi falado no bloco anterior, desse conceito novo de fazermos agricultura no Brasil. Maurício. Bom, eu não tenho conhecimento das razões porque temos um baixo número de cadastrados, mas eu vou concordar com muito do que foi dito, principalmente desse grande passivo que a gente ainda tem de capacitação, de treinamento, de assistência técnica. De fato, o Brasil teve um sistema de extensão rural muito bem montado, nos anos 70 e 80. Infelizmente, esse sistema, ele foi, nos anos 80, ele praticamente foi descontinuado. Em anos recentes, foi feito um esforço para se recompor esse sistema, mas quando a gente pensa o tamanho desse país, o tamanho do Brasil, o Brasil tem 5,2 milhões de agricultores, de estabelecimentos agropecuários num país de dimensões continentais. Então, as diferenças regionais são enormes, os desafios são muito grandes e certamente há aí um passivo de treinamento, de capacitação, da informação chegando como precisa chegar. Por exemplo, eu imagino que para a agricultura familiar, para as pequenas propriedades, o associativismo é um caminho extremamente importante. Tem até um, desculpa, só para complementar, tem até um dado que mostra exatamente isso, que no Rio Grande do Sul, em função já dessa, é uma questão cultural, a questão do cooperativismo, do associativismo lá, a influência na agricultura familiar de um trabalho com agricultura, voltado para a agricultura sustentável, apesar de ser numa área menor do que, por exemplo, na região centro-oeste do país, que as áreas são mais extensas, mas o resultado em questão de volume é muito maior no Sul. Justamente por isso. Porque tem uma questão importante, eu acho que ninguém quer manter o agricultor familiar ou pequeno produtor numa lógica de se produzir hoje o que se consome amanhã. Nós gostaríamos de ver esse agricultor crescendo em termos de renda, melhorando a qualidade de vida, se inserindo no mercado, a chamada inclusão produtiva, que eu acho que é um conceito extremamente importante que a gente tem que perseguir. E práticas de associativismo são um meio de você integrando produtores, ganhar volume, ganhar escala e eventualmente alcançar o mercado. Então são estratégias nas quais o país precisa investir mais. Como é que a gente estimula os produtores a trabalharem de forma mais associativa, porque assim fica mais fácil você levar informação, você levar capacitação, você levar crédito, criar condições de logística, de acesso aos bens públicos que viabilizam produção e o alcance da produção ao mercado. Então são desafios grandes que ainda estão postos para o nosso país. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando justamente da necessidade de se implementar ações então mais efetivas que consigam recuperar aí um tempo perdido em relação a fornecer não só orientação técnica, como também condições econômicas e sociais para que em princípio os pequenos agricultores consigam aplicar de fato a agricultura sustentável. Mas e quando a gente fala nos grandes produtores Há possibilidade essa dimensão de trabalho de um grande produtor rural apesar desse volume que é muito maior ele consegue ter ele consegue trabalhar uma agricultura sustentável? Bem, eu vou arriscar digamos assim embora não sendo grande produtor só um pequeno agricultor eu vou arriscar colocar uma opinião sobre esse tema Bem, eu acho que a questão da digamos do ambiente que nós estamos falando sustentável ele pode se dar na pequena e também pode se dar na grande propriedade eu não vejo tanta diferença claro, são dimensões diferentes nós não vamos na minha avaliação pelo menos nós não vamos eliminar tratores de uma produção nós não vamos eliminar vamos chamar assim a mecanização a agricultura de precisão que está sendo aplicada toda essa parte vamos chamar assim das ferramentas necessárias para você trabalhar e fazer um processo de produção agora você pode no meio de tudo isso fazer adaptações que na nossa avaliação pode ser relativamente fácil se pensarmos talvez fazermos é difícil mas começando por exemplo o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo ou desculpa o maior é os Estados Unidos mas o grande produtor de etanol não se tem máquina agrícola que utiliza etanol temos o programa nacional de biodiesel que está aí aproveitando toda essa parte do óleo de soja principalmente não se usa biodiesel na agricultura não sei o que é adicionado no diesel então quer dizer algumas coisas pequenas na minha avaliação elas são passíveis de serem feitas em em digamos assim em curto espaço de tempo se tiver a disposição política de se fazer agora como eu também coloquei o programa ABC que o doutor Maurício poderá até colocar para nós é um programa importante interessante sem dúvida nenhuma mas que vem numa dimensão em que você vai fazer consorciamento e busca com isso digamos o melhor aproveitamento possível a menor emissão de CO2 etc agora no meio disso a gente fica preocupado porque de repente tem um um epicidazinho lá no meio desse negócio entende eu estou sendo muito franco aqui para abrir um pouco a conversa então quer dizer então veja bem a gente pensar digamos de que daqui a 50 anos que nós estamos falando basicamente da revolução verde aqui 50 anos e daqui a 50 anos a gente vai ter uma agricultura mais sustentável os recursos naturais preservados nossos rios correndo água limpa tanto na agricultura tanto nas áreas rurais como nas cidades nós pensamos isso nós vamos ter com certeza que fazer uma revolução talvez não seja a verde que foi feita antes mas uma revolução ambiental no amplo sentido da convicção das pessoas da forma de pensar e principalmente da forma de agir concordo concordo e mais eu acho que é preciso reconhecer que nós a agricultura comercial a mesma agricultura em larga escala ela nas últimas décadas ela caminhou na direção da sustentabilidade eu dou um exemplo o plantio direto que é uma prática conservacionista importante nos anos 70 nos anos 80 nós arávamos o solo para plantar tínhamos problemas muito sérios de vossorocas de erosão a inclusão do plantio direto que é essa prática que nós deixamos a palha sobre o solo e ao invés de arar o solo a gente faz apenas um suco onde depositamos a semente o adubo é uma prática que trouxe uma grande revolução para a agricultura brasileira pode-se até dizer que a agricultura de plantio direto ela é produtora de água no passado a água caía saturava o solo ia para os rios carreando os nutrientes carreando o solo hoje ela infiltra e ajuda a recompor o lençol freático então foi um passo importante que a agricultura comercial no Brasil deu na direção da sustentabilidade outra contribuição importante o melhoramento genético desenvolver variedades de plantas e raças animais mais adaptadas à região tropical também foi um passo na direção de uma agricultura uma agropecuária mais sustentável porque se temos plantas mais adaptadas elas resistem melhor as condições de ambiente que predominam aqui nos trópicos pragas doenças permitindo que a gente reduza o número de aplicações de defensivos e coisas assim então foram muitos avanços que moveram gradualmente a agricultura daquele paradigma da revolução verde que era muito baseada em sumo em sumo mecanização para uma situação de uma agricultura mais conservacionista e nós estamos aqui prestes a uma outra a iniciar uma outra grande revolução que é essa revolução dos sistemas integrados por exemplo o programa ABC agricultura de baixo carbono que o Antoninho mencionou e que é parte da política brasileira para reduzir emissão de gases de efeito estufa na agricultura prevê práticas como a integração de lavoura pecuária e floresta quando nós integramos esses sistemas num espaço só você tem uma maior diversidade de espécies você tem a possibilidade de incorporar mais carbono no solo e reduzir a emissão de gases então é uma tendência já da agricultura mesmo de maior escala de trabalhar com maior diversidade nós não vamos mais ver no futuro aquelas áreas imensas com cultivo só mas áreas onde você começa a combinar cultivos e até florestas combinadas com lavouras com pastagens então eu percebo que apesar de ainda termos desafios a superar que há um esforço efetivo do Brasil e da agricultura brasileira no sentido de incorporar novas tecnologias e novos conhecimentos para que a gente caminhe mais rapidamente na direção da sustentabilidade pois é essa questão de caminhar um pouquinho mais rapidamente talvez a aposta seria no primeiro momento estimular mais o pequeno agricultor familiar porque ali a resposta seria mais rápida também bem veja bem nós entendemos basicamente algumas questões que concordando com o doutor Maurício veja bem a Embrapa é essa grande empresa como já colocamos reconhecida mundialmente e nós reconhecemos todo o trabalho realizado durante esses vários anos temos inclusive a partir do ano passado um termo de cooperação com a Embrapa exatamente nessa lógica digamos de tirar um pouco das gavetas essas chamadas tecnologias para desenvolvimento tecnológico e a disseminação da informação para a agricultura familiar mas nós temos também na nossa avaliação as empresas estaduais de pesquisa que também são instrumentos importantes e que poderiam e podem estar colaborando dentro desse processo porém nós temos dois gargalos muito muito fortes nesse processo que primeiro é o seguinte a Embrapa é uma empresa de pesquisa ela não faz a difusão da tecnologia e isso tem que ter assistência técnica então quer dizer quando nós falamos anteriormente na situação que a assistência técnica que se encontra no Brasil e na forma como é feito assistência técnica no Brasil nós sentimos uma grande dificuldade de você mudar esse paradigma da chamada aquilo que eu falei do pacote da revolução verde então essa é uma questão eu estou falando na prática para a agricultura familiar a outra questão é como é que a gente consegue influenciar a Embrapa é no bom sentido obviamente para que a gente consiga além de tirar das gavetas vamos chamar assim as possibilidades que tem como é que a gente consegue incentivar a Embrapa a se debruçar talvez muito mais nessa prática talvez nós não podemos pensar na agricultura familiar brasileira infelizmente ou felizmente sem quer dizer na lógica da agricultura braçal como foi colocado nós temos que ter uma agricultura familiar dentro da chamada inclusão produtiva em que ela vai ter que ter a sua mecanização não será os grandes tratores as grandes coletadeiras mas serão equipamentos menores quer dizer como é que você faz a pesquisa trabalhar nessa lógica o que nós temos hoje nós temos uma linha de crédito chamada Mais Alimentos que financia tratores coletadeiras enfim para os nossos agricultores familiares bem mas o trator é exatamente miniatura vamos chamar assim do trator grande entende então quer dizer como é que a gente trabalha essas essas coisas a verdade é adequar a tecnologia disponível às necessidades as realidades e as necessidades e principalmente nessa lógica digamos da mudança do paradigma do pacote da revolução verde para um novo vamos chamar aqui pacote dentro da lógica da sustentabilidade a Embrapa nessa evolução das pesquisas muito voltada para a biotecnologia tem essa percepção Maurício? a Embrapa tem a percepção de que grande parte das tecnologias e dos conhecimentos que nós desenvolvemos é quase que impossível distinguir esse aqui é para a agricultura familiar para o médio ou para o grande muitas das tecnologias dos conhecimentos por exemplo de manejo de solo manejo de fertilidade das variedades tem um sem número de tecnologias para controle de pragas e doenças para compostagem enfim que você não pode distinguir muito esta é para um segmento e esta é para o outro mas o Antonin tocou num ponto extremamente importante onde de fato há uma imensa oportunidade eu tive a oportunidade de viver por um ano e meio na Coreia do Sul eu coordenei o programa de cooperação internacional da Embrapa na Ásia e tive a oportunidade de conhecer a realidade na China no Japão na própria Coreia onde há todo um aparato de instrumentação de equipamentos de máquinas adequadas a pequenas propriedades porque a maioria das propriedades nesses países são pequenas então eles fizeram todo o esforço de adequação dos equipamentos e dos processos para pequena propriedade nós estamos lá aprendendo com eles inclusive tendo muito contato com indústrias e empresas nesses países que desenvolvem e produzem esse tipo de equipamento porque de fato há um certo passivo de instrumentação de equipamentos e de máquinas para produtores de menor escala por exemplo eles fazem também um trabalho maravilhoso de cultivo protegido casas de vegetação adequadas a pequena escala pequenas propriedades que te permitem produzir com mais controle com mais eficiência produtos de melhor qualidade produtos protegidos é porque a agricultura sustentável ela passa por todos os processos não é só o fato de colher de plantar e de colher armazenamento com certeza embalagem processamento tudo não é? nesse aspecto eu só queria Renata talvez dentro dessa lógica que o doutor Maris nos traz ainda talvez colaborar um pouco na linha digamos daquilo que nós falamos do pensamento do pensamento agora nesse caso dos consumidores né porque veja bem essa lógica da sustentabilidade vai ser perseguida nós vamos ter relativo sucesso na nossa avaliação é o futuro né agora os nossos consumidores também tem que colaborar com isso que eu acho que aí é que está uma grande questão infelizmente senhores telespectadores o Brasil é trabalho quer dizer vive muito em função digamos de outras prioridades que não alimentação quer dizer hoje segundo alguns dados 18% apenas da média salarial brasileira vai para a alimentação enquanto isso nós estamos comprando alguns carros outras coisas quer dizer então se nós tentarmos entender de que o investimento que nós vamos fazer nós como cidadãos brasileiros vamos fazer na alimentação poderá repercutir em uma melhor condição de sustentabilidade dessa agricultura seja ela a nossa familiar ou até a comercial eu acho que esse também é uma mudança de paradigma que leva nós a temos que pensar como a gente se comporta vamos chamar assim dentro de uma visão global da chamada sustentabilidade que não envolve só nós produtores que vai ter que envolver também os nossos consumidores bom gente nosso programa está chegando ao fim aproveitando que a gente está próximo do dia do meio ambiente dia 5 eu vou dar um minuto de considerações finais para cada um ele me olhou um minuto é muito tempo um minuto para cada um vou começar justamente com você Antoninho por favor um minuto bem em primeiro lugar agradecer pela oportunidade contar que estamos quase 50 anos de história e estamos sempre à disposição mas nesse meio minuto eu gostaria de colocar de que a Rio mais 20 para nós ela será para nós com certeza um divisor de águas em dois em dois sentidos primeiro sentido é olhando essa questão digamos da sustentabilidade econômica social ambiental não só da agricultura não só digamos do meio rural mas também do meio urbano a outra questão é do modelo de desenvolvimento que esse país precisa pensar vamos continuar priorizando as nossas ações o grande volume de recursos no desenvolvimento urbano ou nós vamos ter alguma consideração para com o desenvolvimento rural na lógica do sustentável onde teremos um Brasil feliz vamos chamar assim mas principalmente uma agricultura com gente e esse que é o nosso grande desafio para os próximos anos obrigado bom Renato eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui a você o Antonin por esse por esse ótimo diálogo e de fato o mundo nós temos a nossa frente até o ano 2050 muitos desafios a questão ambiental a questão da água a questão do alimento da pobreza eu acho que eu concordo que a Rio Mais 20 traz um momento para a gente repensar o modelo de desenvolvimento para o futuro e eu acho que é o momento da gente refletir que a sociedade ela evoluiu a ponto de nós podermos almejar um modelo de desenvolvimento que seja compatível com os conceitos da sustentabilidade eu acho que nós todos somos parte desse processo o Antonin colocou muito bem a necessidade de se envolver de se informar a sociedade urbana que hoje tem um peso enorme no processo de decisão a sociedade urbana hoje é um ponto crítico no processo de decisão ela influencia aqueles que tomam a decisão e para nós que lidamos no ambiente rural é extremamente importante a gente saber comunicar com a sociedade urbana mostrar para ela a importância da agricultura para o nosso futuro mostrar a importância de uma agricultura cada vez mais segura cada vez mais sustentável e que nós todos façamos daqui para o futuro um esforço maior para usarmos essa imensa base de recursos naturais que o país tem de uma maneira inteligente de uma maneira eficiente então foi um prazer estar aqui com vocês nesse diálogo muito obrigado Obrigada Bom, Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre agricultura sustentável agradecemos então a presença dos nossos convidados Maurício Lopes que é diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa a empresa brasileira de pesquisa agropecuária e de Antoninho Rovares que é secretário de política agrícola da CONTAG a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura agradecemos também a sua audiência você pode rever os Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr pode mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo twitter www.twitter.com barra tvnbr a sua opinião é sempre muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões e a gente se encontra até lá e a gente se encontra